A terceira turma do STJ decidiu que crédito em moeda estrangeira deve ser incluído na recuperação judicial sem conversão. O recurso especial era de uma empresa em recuperação que defendia a conversão de um crédito de quase 1 milhão e meio de dólares contra ela no momento do pedido de habilitação. Os ministros da terceira turma negaram o provimento ao recurso especial com o entendimento de que a imediata conversão em moeda nacional já no momento da habilitação do crédito geraria disparidade entre o seu valor e o da obrigação que o originou. O relator ministro Marco Aurélio Belize explicou que a lei de recuperação judicial e falência estabelece que nos créditos em moeda estrangeira a variação cambial deve ser conservada como parâmetro de indexação da obrigação e só pode ser afastada caso o credor de forma expressa concorde com a previsão diferente da definida no plano de recuperação. Segundo o ministro, como efeito disso, o crédito estrangeiro deve ser incluído no quadro de credores na própria moeda em que foi constituído, com a atualização até a data do pedido de recuperação judicial. Marco Aurélio Belize explicou que apenas para a finalidade de mensurar o peso do credor nas votações, o artigo 38 da lei de recuperação judicial e falência estipulou a necessidade de conversão do crédito em moeda nacional pelo câmbio da véspera da instalação da Assembleia Geral.